É que cê queria mudar, só que cê nunca mudou E cê batalha do quê? Batalha do metrô Cê queria mudar, só que cê nunca mudou E cê batalha do quê? Batalha do metrô Vem do ô Ô, ô Mas ele caralho Mas ele caralho Você entrou caralho Pô, pô, flê, flê, vai Você é o Cristi, eu me sinto até cristalino Porque sabe que eu sou teus parentes No papo que eu chego e eu rimo, mano Você só vai ver verdade da minha boca A rima que é louca, você Sabe que eu chego agora, certeza, meu mano Que eu não tô de toca, mas você rica E eu já te dou uma bica É aula de rima Até porque você sabe, né, meu camarada Na água eu tirei da bica, pô E não é lá da biqueira, sabe, meu, essa sujeira Até porque eu não sou Cláudia Leitmar Quando eu rimo, levanto poeira Cê levanta poeira, mas só que eu penso muito no meu fim Cê fala de sextralina, mas só que na estrutura A água não era muito assim, mas mesmo assim Eu tô aqui pra fazer isso, mano, cê sabe a fita Falo da minha vida, cê falou de verdade Sei que isso é mentira Porra, mesmo assim eu tô assim Pra falar minha caminhada, peço até satisfação Que eu tô rimando todo isso, todo dia, mano Tô mandando pra fora do meu coração Do meu coração, fugir da depressão Cê tá ligado, fazer minha função E eu sei, família Campos tá na casa Tô aqui representando também, Catrinto, meu irmão É, o seu irmão Sabe que eu chego nessa sepangô Família Campos aqui tá na casa Por isso eu sou família metrô Essa aqui é a parada Você tá ligado agora Aqui tô na luta Porque na verdade eu falo de estrutural Nem todo mundo na batalha é escruta Nem todo mundo na batalha é escruta Esse é o free, legal, cê é MC Falou de metrô Mas desculpa, mano, cê nem mora aqui Porra, não, 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 cê tá ligado Que aqui eu não falo mal Eu não falo mal Mas pelo contrário Eu não sou metrô Me desculpa, mas eu sou estrutural Realmente eu não moro aqui Eu realmente moro no Paranuá Só que nessa mamãe foi abraçada E eu sei que eu tenho um lugar pra voltar Essa aqui é a parada Porque na verdade dessa aqui você se recolhe Quebrada não é onde você mora Quebrada é onde geral te acolhe Geral te acolhe Mano, mano, não fode Cê não faz feat com o Freud Geral te acolhe Mas diz onde que cê se recolhe Nada cê não tá conseguindo me entender Meu parceiro, eu vou ter que te falar Cê se recolhe no lugar onde você vai deitar Pra tua alma descansar É, minha alma descansa Isso daí é só depois da morte Até porque você sabe Que eu tô no empenho, mano Porque cê me ocorre Até porque você sabe Não é meu camarada Que eu chego, que eu tô no avanço Depois da morte minha alma descansa Agora pra tua alma não tem descanso Realmente a minha alma não vai ter descanso Eu sei disso, irmão Mas a minha mente também não vai ter o descanso Tenho que cumprir minha função, né não? Infelizmente essa é a caminhada, meu parceiro Agora eu vou falar Isso não é fácil É que não é fácil para mim Viro da cidade mais periférica do DF Mano, pluretariado Aê, um só grito Demorou o barulho pra batalha É isso, meu irmão Julgando o primeiro Quem achou que deu Christy faz barulho Luffy Luffy Christy Na plateia já foi Luffy, jurados 3, 2, 1 Luffy, Luffy primeiro round É isso Levanta essa mão geral No máximo do máximo aí, ó Pega tua bolsa daí Pela manjota aí, família É que tá doce aí, mano Quem não vai levantar a mão Vai levar um bote dos pretão Voltando pra casa Valeu, valeu Vai ter perfeito, fala o mesmo Quem mora no Goiás vai tomar um da pote, meu irmão É doido Os dois imigres habitantes Veia, veia, veia Eu vou te chamar dois MC que vão cair no bang bang O metrô já quer o quê? Sei, quer Quer o quê, quer o quê, quer o quê? O quê que é? Vai matar, vai morrer Vai morrer, vai matar Tô aqui para rimar Tenho que parar contar tudo na minha vida, mano O quanto eu luto Mas, cê sabe, tenho que ser exemplo Até pra minha mãe quebrar uma maldição Que tá aqui desde as raízes da árvore Que eu sou fruto Porra, nem é fácil Pelo contrário Cê tá ligado? Não tô à toa Mas como é a maldição Que acompanha minha família Alcoolismo, tô droga Eu tenho que ser exemplo Até pra minha coroa Eu sou de periferia Eu não sou da NASA SU Uma parada que eu já vou falar pra tu Você quebra a maldição Isso é superstição Por isso, meu mano Agora eu faço a improvisação Cê é superstição Agora eu falo pra tu Você quebra as maldições Eu já vim pra quebrar tabu Essa é a diferença Porque meu papo é real Por isso, né, meu mano Perdeu nessa instrumental Mas só que essa tua rima, mano Eu já ouvi antes Paradigma Discriminação Tabu, mano Cê foi redundante É a mesma coisa Não é a sua, parceiro Acorda um pouco E pensa numa coisa boa Realmente é uma palavra Com sentido diferente Mas que você não entende Pois é fraca a sua mente Até porque Eu tenho vocabulário Não entendeu aqui o sentido Então vai ler o dicionário Não vai ler o dicionário Mas só que isso não é normal Minha mente é muito fraca Não é ter inteligência emocional Normal É improvisação do coração E não vou fazer merda Pra falar que agir na emoção Realmente É a mente que nos pune Mas eu não sou psicólogo Vai ler Augusto Curry Essa é a parada Sabe aqui É sem simpatia Você tá pensando Que é sessão de terapia? É sessão de terapia Mas só que isso é uma bosta Freud também era psicólogo Se matou usando droga Que isso, meu parceiro E essa é a fita Vários nascem Vira grande Depois morre igual Garrincha Realmente Você sabe que eu chego na batida É Eu entendo Pois minha mente é incompreendida Você tá ligado Que aqui eu cuspulava Porque ele nunca entendeu O peso das palavras Terceiro 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 Não foi nem 50% Demorou, família Uma parte de gente não gritou Demorou Fazer como eu faço lá na Passageiro Aê Julgando o segundo Quem achou que deu Christ Faz barulho Luffy Luffy Christ Um pouco mais Luffy Mas vamos ver nos jurados Jurados 3, 2, 1 Luffy, Luffy, Luffy Próxima fase Muito barulho e respeito Pro Christ, família Um pouco mais Luffy